Eu queria agradecer ao professor Carlos pela disponibilidade, com tanta coisa a fazer. Eu queria ter um pouco do tempo dele para poder estar vindo aqui e passar um pouco da conhecimento, da expertise. É um tema bastante pertinente. Tem muitos estudos falando da cultura auriculática, uma líquida dor, principalmente pacientes neurológicos. Então, vai ser uma mega aula aí, muito bacana. Então, mais uma vez, professor, obrigado. A gente tem uma parceria aí. A gente depois vai ter a possibilidade de algumas outras aulas. As aulas aqui acontecem sempre as quinta-feiras, semanalmente. E é isso. Eu só queria pedir para a galera que está lá para chegar um pouco mais novamente para a gente poder... Ajuda, né? Queria também saber se tem alguém com dor aí, no meu barro, que ele já vai ter uma aula. Então, a gente vai ter... Se não tiver, pega paciente lá embaixo e traz, né? Eu estava falando com o professor Carlos que a gente tem, né? O Gustavo aqui, que ele faz práticas integrativas, né? Então, ele usa muito a terapia auriculística, usa também a cultura auricular. Então, tem bons resultados, tanto com os fisioterapeutas, quanto com os pacientes, quanto com a equipe de fisioterapia também, que é atendido a sexta-feira lá. Então, é bem bacana. Vai ser uma aula muito interessante. Estou ansioso também para assistir aí. Então, queria agradecer. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia oficial. Se quiser, tem vaga aqui, tá? Tem cadeira aqui na frente. É. É. Agradeço a Thais Brasil pela oportunidade de ter me conhecido. Eu conheci ela. Aí, depois, ela passou para o Sandro. O Sandro já, né? Rapidamente já entrou em contato comigo. Foi muito legal essa empatia desse... Deu vir para cá. Me sinto honrado. Não vou deixar de dizer isso, porque... Gandra, você tem muitos pacientes lá na clínica fisioterapeuta? Quase zero. Nem o pessoal da clínica faz essa acumultura comigo. Então, assim, é só quando tá quebrado mesmo, tá? Aí o baixar chega e faz a acumultura. A nossa classe era meio assim, meio punk, meio, né? Bombatômico, cada um para um canto e, às vezes, de repente, não é assim. Mas, quando fala um pouquinho de Gandra, eu comecei a estudar acumultura em São Paulo. Em 85, 86. 86 foi o ano mais punk pra mim, assim, que... Lá naquele tempo, né? Tem gente que não era nem nascido ainda. É... Você não tinha, assim, muita didática, não. O cara tava no G4. Você coloca cá. O professor lá e você cai, entendeu? E, assim, aquela coisa mais de energia, mais... E aí, cara, perturbou o meu juízo. Eu fui buscando... É... Me interagi mais. Depois, fiz chiatos. Que é bem legal o chiatos. Ele... É um caminho, né? A via dos meridianos é o chiatos. Depois, fiz reflexologia. Podal. Depois, fiz a quiroplexia. Depois, eu fiz a... 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 Que é uma massagem muito forte. Eu já deixei muita gente... Pancado. Cheio de dor. Dois, três dias. Mas, era... Era época. A massagem continua sendo assim. Tem um efeito fantástico. Mas, ela... Para nós se dentalizar. Aí, depois, eu fui fazer... Drenagem linfática. Aí, já uma outra pegada. A pré e pós cirúrgica. Aí, a mão tá... Lá no perióste, ela sobe. Entendeu? Aí, você vai... Depois, eu fui morar no Mato Grosso. Fiquei uns... Dez anos assim... Meio exilado da cultura. Mas, ficava mais na prática mesmo e tal. E, de lá... Que foi a minha... Minha... Minha separação com o processo domiciliar. Então, eu fiz alguns atendimentos domiciliar. Não gostei nem um pouquinho. E, aí, quando eu vim, eu abri na minha garagem aqui no Salvador. Um espacozinho. Depois, foi dentro de casa. Depois, e tal. E, hoje, tem a clínica com... É... Quinze salas. Para acobutura e terapia de RPG. Aquela coisa toda. Em uma sala de quarenta metros quadrados para Pilates. Tem a administração. As coisinhas que vocês já devem ter visto nas mídias sociais. É... Gandra é isso. Tá? Sou formado em letras. No Mato Grosso não tinha nada para fazer. Eu fiquei lá. Me formei em letras. Aí, eu... É, gente. Porque em 88, no Mato Grosso, era meio punk assim, né? Não tinha muita coisa, né? Aí, eu cheguei lá. Aí, tinha uma faculdade. Tudo... Licenciatura curta. Biologia, dois anos. O outro, sei lá, dois anos. História, dois anos. Só tinha letras quatro anos. Eu falei, o mais difícil, né? Aí, eu fiquei, né? Foi fazer. Depois... Aí, demorei oito anos para me formar. Porque eu fui para a fronteira com o Brasil e o Bolívia. Aí, passei... Era só seis meses. Fiquei um ano e oito meses. O meu negócio é bem bagunçado. Mas... Foi... Foi... Dá para aproveitar. Aí, juntando tudo isso, tem algumas fases que eu entro na vibe do chinês mesmo, de energia. Aquela coisa de você colocar a mão no rio e sentir a profundidade do rio. De você pescar um peixe lá na lua cheia e o peixe meia hora está tudo podre. Então, assim, é um processo meio... Aí, você volta dois, três, quatro mil anos atrás. Você vai entender um pouquinho. Energia. Essas coisas todas. Aí, eu comecei a fazer a computura e o cara pagava e eu não sentia a resposta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sou incompetente. Porque assim... É... Fazia a computura, fazia massagem, saia com dor. Eu não acredito num negócio desse. Porque eu sou meio crítico. Tem que ser assim, né? O cara está pagando, né? E aí, eu... Aí, comecei a estudar. Aí, fui fazer fisioterapia. Aí, fiz escola de educação física em 87. Terminei, né? Enfim, a vida meio corrida. Aí, assim, eu... Quando eu comecei a trabalhar com a... Aqui no Salvador, já não tinha fisioterapia ainda. Aí, veio aquele negócio do ato médico. Pá, vai parar. Falei assim, mas o que que tem que fazer? Aí, eu falei assim, ó. Você tem que ser atalada de saúde. Falei, aí fui lá para a pesquisa. Ah, fisioterapia? Então, tô. Aí, fui, já corri atrás e me fiz. Em 2010, saí fisioterapeuta. Aí, já abri a clínica, já botei. Não tem esse negócio, não. Se tem uma dificuldade, você vê se tem escada, se não tem. Se pode passar para o lado, não passa. Se não for o caso, você pula em cima. Pega uma ajuda aí, né? E pula mais alto. A vida é feita de obstáculos. Nós temos que transportar todos os dias, tá? É... Então, assim, eu tô contando isso aqui, pra você contextualizar, assim, porque uma menina chegou em 2012 e ela falou assim, ah, quer fazer um curso com você, mas você só tem um ano de fisioterapia, dois anos de fisioterapia. Falei assim, mas eu tenho quase 30 de educador físico, serve? Aí, eu falei, ah, pô, aí mudou tudo, né? Aí, a gente tem que contextualizar. Porque assim, cada um tem uma história, né? Você tem cara de novo, mas tem a sua história, né? Cada um tem a sua historinha. Eu fui juntando tudo isso, gente, pra trabalhar com a acupuntura hoje. Então, assim... Aí, o que que eu fui fazendo? Aí, eu fui, né? Dei aula muito tempo de educação física, da aula de trânsito, aquela coisa toda. Aí, quando chega o momento, eu falei assim, pô, tô cansado, velho. Aí, o que que eu fiz? Fui fazer crânio buco-marcelar com rocabado. Fantástico o curso. Aí, eu associei ele com a uricoterapia. Aí, com a crânio acupuntura, com o nervo tergênio miofacial. Aí, professor, agora eu já posso ficar, né? Coloco na bancada de dentista, né? Ela sobe e desce na sua cadeira. A ideia é pensar no futuro, né? Quantos aqui pensam como é que vai ser a sua idade com 60 anos? Com 70 se chegar, com 80 se chegar? Vai tá fazendo uma hora de fisioterapia, neurológica, um paciente recebendo tão pouco que recebe? Essa é a pergunta pra vocês. Então, assim, qual a especificidade que vocês vão ter pra vocês chegar lá e ter grana e ter saúde? E poder viajar? Essa é a pergunta pra vocês, tá? Então, assim, tenho 59 anos de idade e já entro nessa vibe de começar a diminuir meu ritmo, pra ficar mais administração. Aí, me informei... Tinha uma coisa pra fazer. Eu falei, Fábio, eu vou fazer pós de osteopédia. Eu falei, pô, presta atenção, rapaz. Pós de osteopédia. Aí, não descadenciando, porque precisa. Aí, por que você não faz osteopatia? Você aplica a osteopatia na osteopédia. Eu falei, pô, não é que é? Aí, eu fui falar com o outro, né? Porque, assim, tem um cara que te eleva e tem um cara que te desce, né? Então, você tem um projeto, você tem que, sabe, metrificar com quem você vai falar. Se estiver abaixo, você nem fala. Aí, o cara falou assim, pô, dois anos, é muito difícil. Tem a de Madrid competindo, que é a melhor que tem que fazer aqui. Eu falei assim, mas eu vou ser osteopata. Depois eu faço tratado, depois eu faço especialização, depois eu vou pra Madrid, faço lá, não tem problema nenhum. Eu tenho que começar com algum lugar. Mas eu não vou fazer a osteopédia. Aí, esse eu já descartei e fui fazer a osteopédia. Aí, osteopatia. Dois anos, tá formado, show de bola. E aí, cara, quando você coloca a osteopatia pra caminhar e coloca a acupuntura pra caminhar, acabou. Tipo assim, pô, você não faz mais nada, entendeu? Porque depois é o sutil. Então, hoje, depois de 2011 pra cá, minha vida, assim, como resultado de, tanto na acupuntura, aí você começa a bilolar, você passa o dia todo estudando, tanto na parte prática como na parte teórica. Aí você vai vendo e daqui a pouco você, pô, eu coloco uma agulha aqui. Se eu pego aqui e mexo lá embaixo, se eu coloco a agulha aqui, vai acontecer assim lá embaixo. Então, hoje, eu trabalho na auricoterapia. Eu trabalho a cicatriz psíquica, eu trabalho emagrecimento, eu trabalho rejuvencimento do tecido epitelial lá, eu trabalho neurologia na auricoterapia e trabalho dor. Então, assim, se eu for pensar em ortopedia, último ponto. Mas é o primeiro, na escala. Porque pra fazer rejuvenimento celular, tecido, são poucas pessoas que procuram. Pra fazer estética, são poucas pessoas que procuram. Então, assim, pra cada... Mas, assim, o leque tá aberto, né? Quando eu ficar mais velhinho, eu vou pegar meu consultório, né? E vou ficar lá só, faça. Aí, quer fazer o sapatinho? Passa pra alguém. Porque nós temos que trabalhar com equipe. Não adianta você ser sozinho, não. Ah, sou punk, sozinho, nada. Não adianta você achar que é eterno. Vai morrer todo mundo. Tá? Então, assim, o que você precisa? O que nós precisamos entender o negócio? É linkar os três cérebros. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, nesse contexto todo que eu tô passando pra vocês, a auriculoterapia, se não tiver nada pra fazer, faça o curso de auriculo, pensando na neurologia. Agora, se for fazer auriculo, negócio de yin de yang, de meridiano dentro da orelha, não sei o que lá, nada. Vai resolver nada. Porque tem muita gente fazendo auriculoterapia, virou uma febre a auriculoterapia, e ela tá aí, tanto dante como no quartel de abrange. Continua o mesmo resultado. Você coloca, a computadora é lenta. Não penso que é lenta. Se o vento passa no meu braço, eu sinto frio, sinto calor. É neurológico. Tá? Então, se você pensar em neurologia, você... Meu filho, você vai longe. Vai na parte gástrica, vai na cicatriz psíquica, vai... Agora, lógico, tem os macetes pra você chegar lá. Tem os ideais pra você chegar lá. Até aqui tudo tranquilo? Deu pra entender assim um pouquinho o que é a auriculoterapia? Não vou trazer... Ah, nasceu no Japão, ah, nasceu na China, histórico, nada. Eu vou trazer que é parte prática. Então, eu queria ver com vocês aqui, pra gente... Porque assim, eu tenho a parte clínica, que é a slide. Eu mostro pra vocês rapidinho. De repente até a gente que vocês conhecem aí. Mas eu tenho lá os registros, tá? Autorizando a publicação de imagem. Aí, quem tá com dor aí agora, assim, punk, assim, tá... Dor no pescoço, cervical... Temi. Temi. Aí, eu tenho o curso de acupuntura auricular e neutrogênio na temi, a fisioterapia. Então, se você ficar colocando um monte de palitinho na boca, isso já era. O cara sai todo dolorido. O cara sai, aumenta dois centímetros numa sessão de aurículo com neutrogênio. Às vezes, eu não sei nem fazer a fisioterapia. Você faz porque o cara pagou a fisioterapia, né? Aí, você vai lá e faz rapidinho, entendeu? Vamos lá? Seu nome é? Daniela. Daniela. Posso abusar você, Dani? Ótimo. Então, fica em pé aí, tá? Então, fica em pé aí, tá? Olha, vamos lá pra Daniela aqui. Eu vou colocar ela na passarela da fama hoje, por cinco segundos, entendeu? Ok? Aí, vocês estão vendo Daniela, tá com a dor do lado direito, né? Aí, vocês já viram que o pé dela faz uma pronação, essa mão aqui de um jeito, o braço de um jeito, né? A orelha dela escapola, tanto. Ou se for pensar a sobrancelha, tá? Tá bom que você, né, Dani? Pois é. Então, esse contexto, esse contexto, né, de estrutura dela, de repente, vai estar nos olhos. Dos olhos, vai mexer com o nosso sistema esqueletal AC2, que vai mexer com ATM, que vai colocar o disco pra um lado pra fora, o osso pra dentro, o outro lado ao contrário. Aí, já vai mexer no ombro, vai mexer em T2 com L1, L5 e saco. Lógico, o joelho tornozeiro, pegou. É só isso? Não! Aí, tem a parte visceral, que acompanha, tá? O sistema neural acompanha. Então, assim, eu vou fazer pra vocês uma... Tem várias maneiras de você colocar a computura. Mas eu vou dar osteopatia pra vocês. Então, eu vou colocar a mão na cabeça dela. E vocês vão ver se ela vai circular ou não. Vou colocar uma agulha. E aí, ela vai ver se é, nessa mexida neuromuscular dela, você já reduziu um pouquinho a dor da teia e dela. Você vai colocar a dor sua de 0 a 10? Agora, tá feito. Foi também de pirona de 1g antes de gente trabalhar. Tem que ajudar a farmácia, né? Relaxa-se. Respiração normal. Não precisa fazer respiração. Deixa... Respiração normal. Estão vendo? Ela mexeram, tá? Ok. Então, a gente já comprova que nós somos seres, não da estática, mas semistática. Sempre. Ó. Ela tá indo, agora eu vou fazer o bloqueio, tá? Então, ela tava indo pra frente, já parou. Vamos repetir de novo. Pra trás. Ok? Opa. Aí, mexe o ombro. Pra trás de novo. Tá. Ok. Parou, né? Tudo bem? Não é uma culpa, não, tá, gente? É só... É a estapatia mesmo, tá? Pode sentar. Então, assim, dando um feedback pra Dani, né? Isso. É. Então, assim, dentro da estapatia, o que eu faria agora? Avaliou isso aqui, tinha um pouco mais de avaliação, ia pra uma hora e vinte de sessão, aquelas posições bem miseráveis que você fica lá, tá? E aí sai todo dolorido, tá? Aí, beleza. O que que o psiqueiro de Dani fala pra gente? Que ela tem um problema lá atrás com o pai dela, o namorado dela, com a infância dela, com um bolo que ela não teve quando criança com 4 anos de idade, na escola, bico, mamadeira, e aí ela não consegue evoluir. Aí vai ter o quê? Dor na cervical, dor na TM, constipação intestinal, dor no joelho e tornozílio. Mais ou menos essa pegada. Ok? Não modifica, não, tá? É quase todo... A gente vai estar sempre numa coisa ou na outra. É mais ou menos, Dani? Ah, o cara é bruxo? Não é bruxo, não. É ciência só, entendeu? Então, gente, ela tá com dor no lado direito. O que que a neurologia fala? De cogição, ok? Vias ascendentes, né? Via eferente e via aferente, ok? Então, eu vou trabalhar na parte da orelha da frente ou na parte de trás? Na parte de trás. Obrigado. No mesmo lado ou contra lateral? Contra lateral, obrigado. Eu ouvi contra lateral, ok? Aí você não tem bola de cristal. Vocês têm as regiões, a região do corpo e tal, que você vai trabalhar. Aí você pode poupar. Tem um poupador manual. Custa vinte e poucos reais. O material é muito barato. Isso aqui já vem pronto. Arrumadinho também. Então, você chega aqui, ó. Eu vou buscar o ponto de cervical e ponto de olho, ok? Eu tô pensando em duas situações. Eu tô pensando no estômago. O estômago vai dar gastrite, vai dar refluxo. Vai dar uma tensão no intestino grosso dela. Pesa. O intestino grosso é uma alça, um metro e meio de estrutura. Ele vai pesar e vai puxar o tecido miofascial dela. Ele vai ter a disfunção da tema. Associado com o processo psíquico, ok? Você me ajuda aqui a beber. Isso. Obrigado. Aí você pode poupar, ok? Ó. Dói? Aqui dói. O pessoal pergunta, a acupuntura dói? Eu falo assim, na orelha dói. Mas então eu não vou fazer não. Eu vou descobrir a dor crônica em você. Porque a dor crônica é que mata a gente. E não a dor álgica. Ela é fantástica. Ela vem, tá com dor de cabeça, tá com dor de cabeça. Negão. Resolva. Arruma meu corpo. Ok. Aí a dor crônica sim. Nós temos que descobrir a dor crônica para acertar o nosso corpíteo, fazer funcionar. Ela chegou para mim e eu não tenho osteopatia, fiz só o primeiro trabalho com ela. Como é que está a dor de 0 a 10? Tá caçando a dor, tá ligado? Tá caçando aí. Precisa do fisioterapeuta ficar agora enchendo a boca do cardíaco palito e não sei o que lá, esticando. 10 minutos você faz a sessão de fisioterapeuta. Vamos ficar em pega de novo. Ó, sentou. Aí dá um ladinho para ela para mim. Veja a orelha dela. Ok. Veja a orelha dela, sobrancelha, ombro. Ok. Já modifica. Vamos lá. Tudo bem? Obrigada, Natália. Muito bom, muito bom. Estava você aqui doendo muito, incomodando demais. Comodando demais mesmo. Ficando direto isso aqui. Vamos lá tratar só cicatriz psíquica, tá? De trás é da cervical. Cervical e ATM. Pessoal, neuromoduladores. Aí vou baixar a adrenalina, vou reduzir o cortisol, vou aumentar a noradrenalina, vou aumentar a homocesteína, vou mexer em tudo. A produção de óxido nido nas articulações das artérias mexe em tudo. Em pouco tempo. Tem que ser assim. Se não for assim, está punk. Eu estou fazendo o que o chinês fez há mil anos atrás. E aí eu preciso ficar agora numa fisioterapia de 45 minutos de ATM com ela e tal, mexendo e colocando gelo. Nada, velho. O gelo, você coloca o gelo, você tem que saber se o cara está adrenético ou se está noradrenético. Coloca gelo, calor. Então assim, é uma outra pegada. Não é assim, colocar, vou colocar o gelo, que a técnica é essa. Porque o Oscar falou, o Oscar falou, o fulano de tal falou. Não. Muda tudo. Tem um tratamento assim definitivamente? Não. Não é bem definitivo. Você vai fazer uma vez de um mês. Porque assim, você organiza e desorganiza. Nós somos assim. Vem o verão, vem o inverno, outono, primavera. Você dorme transitando nesse nicho colórico. Vem vivendo, né? Mas, ATM não. Todos nós aqui tem problema de ATM. Problema de ATM e C2. Se eu pegar aqui no C2 e for mobilizado, está desorganizado. Quer ver? Vem pra cá. Eu quero ficar com dor de novo. Não. Tomara que não. Aí que você pega aqui, ó. Ficou C2, está pra cá. Está rodada pra cá. Ah,ou. Só mais Madra. Queira é Kingston, não é. Queira o Edden. Obrigada. Show de bola. Aplausos. Professor, é... I senti. Basicamente é um tratamento focal, que é pelo que eu entendi pelo redone de nossa ciência, a gente não vai fazer com a atuação, com as normalizações, com essa terapia e ela teria que fazer a manutenção desse tratamento uma vez no meio? Não, você pode fazer. É um processo analgésico? Pode fazer o trabalho associado aí, você vai fazer uma massagem, a própria disfunção da ATM, se for de joelho, você faz no joelho, segue o curso, se for de uma paralisia facial, paralisia facial, se for um AV6 químico, você vai fazer o trabalho normal, só que minimiza os danos para quem vai atender. Minha proposta é essa com vocês, é mostrar para vocês que existe um negócio rápido que minimiza o nosso problema, a nossa força de trabalho. Vocês vêem, eu fiz mobilização de C2 com ela, coloquei duas agulhas, aí ganhei 120 reais na sessão, em 20 minutos. Essa é a pegada. E se você multiplicar isso? E desde que a gente satisfeita, né, o paciente sai sem dor, né? Ok. É resolver a dor porque mais incomoda a gente. Mais incomoda? Não, a gente vem pela terapia por causa de dor. Por que tem dor de joelho aí? Quem tá com dor no joelho? Vem. Pode? Deve? Hã? Agulhas semimpermanentes, né? Agulhas semimpermanentes. Eu gosto de ficar até no máximo 3 dias. É isso que eu falo. 3 dias? É porque assim, tem literatura que fala 15, tem literatura que fala 10, tem que estar na Bahia, um sol dá desgrama, um calor dá lá. Então assim, eu não sei como é que estão as plaquetas, seus leucócitos, homocisteínas, rinina, não sei nada. E aí você pode ter uma plaqueta lá em cima, três vezes e pouco, os leucócitos 8 mil, quase um AVC já, e aí isso vai inflamar, entendeu? Só por curiosidade, sai daqui, você tiver acesso à ficha de paciente, pega lá os pacientes que tem AVC. Leucócitos, plaqueta lá em cima. Ou tá um lá em cima, outro aqui embaixo, ou tá os dois lá em cima. Pega o pessoal que dá infarto pra você ver, tá tudo aí em cima, tanto as plaquetas como os leucócitos. É o yin e o yang funcionando, tá? Os leucócitos é da parte yang, né? E a parte de plaquetas é da parte do sangue, né? Então é o yin e o yang. É como se fosse ácido e básico, adrenalina e noradrenalina. Nós temos que entender algumas coisas pra entender o que o chinês falou de yin e de yang. É um estado. Então se você se alimenta mal, você vai ter acidez e gasta. Tem gastrite. Você tem gastrite porque tem acidez. Tem acidez porque tem estresse. Aí isso vai gerar um estresse nas articulações, no fígado. Aí você vai, mas nós temos que saber o yin e o yang dentro do nosso sistema ocidentalizado. É um estado. Eu peguei o via descendente, o motor sensitivo, digamos assim. Vias aferentes e aferentes. Eu quero dar informação dela. É ligar as vias motoras, motores sensitivos. Porque aí vai pegar, se eu potencializo a via aferente, eferente, eu vou lá na substância gelatinosa, vou mexer na condução, mexer no sistema GABA, aí vai lá no cortex, dá informação pra ela, aí potencializa via aferente. Aí a formação corre, aí vem a produção de óxido nídrico, liberação do estímulo facial, produção da cadeia de colágeno, produção do óxido nídrico, a liberação das artérias. Então ela começa a pulsar mais lentamente, abaixa a adrenalina, aumenta a noradrenalina, cortisol diminui, a bagunça é organizada. Não dá pra saber pra você assim, porque eles não deixam nem investir. É caro, né? Mas se fizesse um exame antes com o Dani e depois com o Dani, os metabólicos dela mudam tudo. Por que a acupuntura, acho que em 2008, ela foi muito vinculada pra ser proibida pros atletas? Porque ela tem uma produção muito violenta dos metabólicos. E a gente esquece disso. A gente acha que é só fiz, é só pegar, esticar, neuro, é só batelar. Não! Vamos pensar por dentro. Por que que você teve um AVC? Por que que você teve um AVC hemorragia? Por que você teve uma paralisia facial? Porque as questões neurofuncionais não estão funcionando. O yin e o yang não estão funcionando. Ou está com deficiência de alcalose, ou em excesso de base, ou vice-versa. Essa acidez e alcalose está no sangue, está no sistema urinário, está no pH urinário, está no pH da saliva, está na parótida, é o mundo. Então assim, fora as questões neurofuncionais psíquicas. Por exemplo, não sei a vida de Dani, mas o que demonstra é que tem problema lá atrás, não resolvido, até umas tantas. Aí se for aprofundar isso mais mesmo, vai envolver a parte das questões emocionais, como é que ela foi criada. Por exemplo, quem é que teve, só levanta o passo, quem teve bolo à festa de 4 anos de idade? Não. Hã? Hã? Ninguém lembra? Hã? Ninguém lembra? Show! Todo mundo ia tratar psíquica comigo aqui. É porque 4 anos de idade, nós estamos 3 anos para 7 anos, está definindo o nosso sistema neural, que começa lá com 3 meses dentro da barriga da mãe. Então assim, nós temos que entender esse sistema. Por que o 4º ano, o 4º semestre na faculdade é definitivo? Quem passou, vai. Quem não vai, fica para trás. É assim que funciona. Então assim, a criança começa a definir certo e errado ali, com 4 anos de idade. E ali marca, se você não fizer o aniversário desse, se não tiver, tá. Aí a tia faz o aniversário. Então eu queria uma, sei lá, um tema. A tia, não é meu filho, você faça outro. Mas eu queria outro. Não, mas você faça outro. Aí vem outro, você não concorda comigo, tá? Aí o outro é mais barato. Lascou-se a cabeça do cara. Cabeça limitante. E aí pronto. E aí o cara vai participar da festa só corpo presente, que a memória do cara está lá. Às vezes nem lembra. Entendeu? E aí gera cicatriz psíquica. Isso vai gerar o quê? Produção neurofuncional de diferença, modulação no corpo diferente. O cara pode ficar, se sentir humilhado e vai ser obeso pro resto da vida. Vai fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa pra gente estudar. Vamos voltar aqui. Se deixar eu viagem na maionese. É. Tem muita coisa pra eu falar, entendeu? Porque assim, ó. É curso de leitura do cérebro. É curso de não sei o que lá. É curso de coaching. Aí você... E o psiquê da acampuntura, gente. Quando você entra no psiquê da acampuntura, você fica louco. Porque assim... São só cinco emoções que os chinês falam. Mas a profundidade dela... Cara, é punk. E aí o cara começa a tratar a mãe gestante com três meses de idade já pensando na criança. Aí tenta... Tentaram colocar a mulher, né? E aí vem esse símbolo, né? Hermético na mulher. É... É... Quando o gestante é fora da bagunça. Fora da... Porque pra criança nascer bem. E para lá... Mas é uma outra pegada. Mas o psiquê da acampuntura é bem legal. As básicas são raiva, alegria, reflexão, tristeza e medo. Aí depois tem uma desvertência dessa aí. Tem as vertentes a mais. Aí você vai pro pré-espírito, né? É corpo, matéria, espírito, pensamento, tá? Aí é uma outra pegada também. A dor do joelho tá na onde? Quanto tempo? Desde quando eu conheço por gente. Parece que você conhece por gente. Meu Deus do céu. Aí. Tem muito desde quando eu conheço por gente. Fazer uma pergunta pra ela. Desde quando eu conheço por gente. Ok, desde quatro anos de idade, né? É... Primeira... Primeira filha? Primeira filha. Aff... Coitado. Rejeitado pelo... Abandonado pelo pai. Tem um estresse com a mãe. Lá quando lá foi. O primeiro filho, gente, dentro do psiquê da acampuntura, ele é no ocidente. Nós sofremos por isso. Os chineses nem tanto. Porque o primeiro filho é varão. Tá na bíblia. Então assim... Aí vem mulher. E aí o pai... Eu queria um homem pra jogar bola comigo. Aí ele vai levá-la pro futebol. Vai querer bater bola com ela. Vai dar murro com ela. E aí ela... Cria aspecto, né? É... Masculino. E aí... Talvez no trabalho dela aqui, ela é young. Ela manda mesmo e bota pra lanhar. E aí a galera mulherada... Às vezes ela, ó... Pra parte de estética, de beleza. Tá nem aí pra... Pô, mulher. Você veste... Não, mas tá bom assim... Porque o pai criou assim. É quântico isso, tá? Se não entender quântico, não vai entender neurologia, não vai... E pode pegar seu celular e jogar fora. Porque é quântico o negócio. Se você pensar, ele flui. Tudo é mental. Né? E eu sou. Se ela fala assim... Se ela fala assim... Por que que ela tava pequenininha, tá? Porque o pai pressionou a vida dela até então. Se teve um monte de irmãos... Aí ela foi mãe, foi pai, porque ela teve que cuidar de todo mundo. Entendeu? Aí... Ela não tem problema com o homem, porque o homem ela é. E aí... Aí... Dou no joelho direito. Funcional. Funcional. De mente. Entendeu? Entendeu? Aí... A dor no joelho direito, ok? Então, pra trabalhar a parte mental dela, não vou nem pensar em estrutura, tá? Hectodermo, meso e endodermo, não vou nem pensar. Vou pensar no ectodermo, ok? Depois de tudo isso, seu nome é? Claudacir. 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 Ok? Então vem cá, Claudinha. Bora lá. Você me ajuda aqui. Quer muito cabelo. Seu pai não cortou, não, né? Não. Ok. Minha mãe cortou, mas tá ali. Tá doendo agora, Cal? Não. O joelho não tá doendo, não? Não. Assim, leve é porque ele trava, né? De vez em quando ele trava. Então, pessoal, não quero deixar você ir pra frente mesmo, né? Hã? Vamos fazer a osteopatia pra ver onde é que tá pegando? Se tá pegando é o que eu tô pensando? Dependendo da posição. Se eu agachar, dependendo da posição que eu rotacionar ele, ele trava. Ok. Pensava que ela movimenta? Aí quando eu pego aqui, ela para. Atira. Movimenta. Aqui. Tá. Ok? Então assim. Pode sentar. Aí acontece. Ela é... Quem é? Qual a artéria que nutre o intestino grosso? Mesentérico médio. Ok? E aí a origem do problema dela é fígado, raiva. Entendeu? É pressão psicológica e tal. Então eu vou trabalhar essa parte dela. E aí... Por que que ela torce? Porque o intestino grosso, ora, pesa pra cá, aí o joelho faz isso. Ora pra cá, o joelho faz isso. Então ela vai torcendo. É só o... É só o joelho? Não. O outro faz isso, ó. Um dia, um mês, a menstruação dói mais de um lado. No outro mês, dói mais do outro lado. E aí vai. A bagunça é organizada, gente. E aí tem a palma, né? Tem a palma abaixo. Hã? Ainda tem a palma. Não, aí vai na sequência, né, bebê? Vamos pegar um ponto aqui de cicatriz. Uau! Já doeu. Misericórdia. A palavra é senhora, é misericórdia. 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 Você tava sentindo a dor no seu joelho sentada? É, normalmente... E agora, tá doendo? Vamos embora ver de novo? Um pé. Beleza? Só a cicatriz psíquidária. Só o sistema ectoderma. O que é que eu mexo no sistema ectoderma? Sistema de revestimento da pele, sistema neural e os órgãos do sentido. Só isso. Só isso, né? Vamos lá. Deixa eu colocar mais agulha pra você, pra você se tratar assim... Né? Então assim, não adianta o acupunturista chegar assim. Ah, vou colocar pro joelho. Tem um ponto de joelho aqui. Tem dois ou três pontos de joelho. Pá, coloca lá. E aí? Não nada. Vai funcionar a longo prazo. Mas se você pensa... Porque a ideia é pensar. Se você não pensa pra fazer as coisas, você não tá preocupado nem com você. Que lá é com os outros. Então tem que pensar, né? Por que que a astropatia é legal? Porque assim... Você tem uma forma prática pra fazer. Qual... Se eu tivesse... Se eu não tivesse nada. O que que eu ia buscar nela aqui há 15 anos atrás? O hemograma dela. Todos os... Os... Os exames dela. Ninguém vê fezes. Ninguém vê urina. Você vai buscar lá. Onde é que tá? Aí você vai ter... Aí tem a postologia pra fazer. Tem língua pra fazer. Tem um monte de técnicas pra gente avaliar. Você fica meio pirado que você tá na medicina chinesa. Então assim... Mas você pode pegar o hemograma. Tá? Você tá lá. Os leucócitos 7 mil. Você já fica meio... Né? Plaqueta 350. Você fala... Pô, tá próximo de um AVC. E aí o que que tá acontecendo com ela? Tá? O AVC é o infarto. Aí você vai lá. Eritrócito. Tá alto. A homocisteína dela tá alterada. Aí... Quer dizer que o sistema circulatório dela tá... Começando a ficar comprometido. Aí vai afetar um monte de coisa. Aí afeta a cadeia de produção de colágeno. Colágeno de elastino. Elastino... E aí vai. Lá do sulfactante no pulmão. Tudo tá envolvendo o fígado. O fígado tem mais de 220 propriedades pra nosso corpo funcionar. Por isso que ele regenera. Então assim... Se a gente não pensar em tudo... Né? A gente fica... A gente fica reflexo mesmo. Reflexo-terapia. Ah, coitado. Tem problema menstrual ainda? Meu Deus do céu. Deixa eu ver do lado de cá. Seus pais são separados, não? Meu pai... Fala o quê? Vai ter muito tempo? Tem começo pra fazer. Sofreu, né? Ok. O ponto é de separação. Aí separa. O pai tá separado, que é bem comum isso. Aí ele fala... Não, meu pai morreu. Justifico a separação. Tem cicatriz psíquica. Tá vendo? Obrigado, bebê. Quem mais? Dolombar. O seu nome é? O seu nome é? Panoela. 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 Tá. A faculdade nossa, gente... Pega uma carga horária. Às vezes 45 horas de carga horária. 60, 90, né? E é dado em gotas homeopáticas. Aí você pega a osteopatia. É uma matéria por final de semana. E é uma estrutura. Tanto aqui, como em Badia. Qualquer lugar é assim. Então assim, a gente vai, infelizmente... Mas não tem como outro jeito. Vai estudando ser humano em gotas homeopáticas. Pega joelhos membros inferiores. Do lado direito, do lado esquerdo. E hoje os médicos estão assim. Aí mete o pau nos nossos cursos de final de semana. E o médico só estuda um dedo. Que graça tem. Né? Então assim, meu curso de final de semana é um final de semana o curso. Não é bem um final de semana. Se você sabe, é domingo. Mas é punk. O cara lá sai doido. Não tem esse negócio. Eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho. Todos os livros que eu tenho para o cara pesquisar e correr atrás. Toda parte de prática eu vou colocar para o cara saber. Aí isso me cansou, entendeu? Eu estou colocando muita coisa hoje na internet. Faço acompanhamento online. Isso aqui vai para a plataforma. Eu fico um ano com a pessoa lá dentro lá. E a pessoa vai se formando. Tem o grupo. A gente vai trabalhando no grupo. Os casos clínicos. Não está aqui. Esses casos clínicos você vai estar no Japão. Vai estar discutindo o caso clínico. A gente leva para o grupo e vai discutindo. Está assim agora. Porque é meio punk você ficar batendo. Não adianta bater corrente contra a força. Segue o curso. Tudo hoje é tecnologia. Está vindo banco positivo aí. Todo mundo quer dinheiro, matéria. Daqui a pouco só intermédio. Nem vai haver dinheiro mais. Então eu vou ficar preocupado com isso? Hoje já faz cirurgia à distância com um negócio com laser. Eu vou ficar preocupado com um pontinho de agulha na orelha. Aí já começa a criticar que meu curso não vai valer mais nada. Foi ótimo. Fantástico. Mas a parte prática vale para caramba. Entendeu? Se eu dar uma olhada para a força. Coloca assim. Veja o paciente dessa forma. Vai colocar. Qualquer um coloca. Quem coloca uma agulha coloca mil. Só basta pensar. Isso vocês sabem. Fantástico. Agora, não credencia não. Não faça não. Agora fica esperando chegar se atentando para ver. Aí não vai ter dinheiro nem saúde. Está com dor onde me vê? Ombro esquerdo. Se tem dor no ombro esquerdo, vai ter dor na lombar. Se tem dor na lombar, vai ter um pouquinho de disfunção de ATM. Na ATM, aí tem uma menstruação com cólica. E aí a bagunça é organizada. Já sentiu, né? Já. Aqui. Está todo desorganizado. Beleza? Bora tratar o ombro. Levanta, dói? Já doeu. Atualmente, é uma dor que fica aqui em constante. Mais de 0 a 10. Agora, agora. Agora, deve estar nos 5 para 3. Parada. E em movimento? Em movimento, ela não piora. Mantém. Ok. E já, uns 4 meses aí já. E já. E já. Tem uma coisa para me ajudar. O cara tem que ter umas artes, né gente? Não precisa sofrer. A vida não é para sofrer. O cara tem que ser feliz, né? Ser tudo certinho, entendeu? Se as coisas ajudar, né? Aí você pega a lanterna, tá ligado? Se o negócio funcionar, a bateria. Aí, funcionou. Aí você vem para cá, ó. Aí vai ver bem detalhadamente. Aí já tem dor na lombar. Um refluxo. Tem um sinal de separação lá atrás. Pode ser de briga de pai e mãe. Separação de pai e mãe. Pode ser avô que morreu. Pode ser um primo, um cachorro. Alguma coisa lá aconteceu. Ok. A inflamação é de inflamação mesmo. A inflamação pode estar ligada ao intestino grosso. No colo descendente. Ela vai pegar a parte de criação dela. Ela se irrita com as coisas que ela faz. E não é credenciada. Tem uma intolerância alimentar aqui na parte de cervical, de cabeça. Tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça? Inclusive estava com dor de cabeça. Eu passei o dia todo com dor de cabeça. Ok. Bora lá. Dor no ombro, né? Então, gente. Qual a musculatura que faz a elevação do ombro?